Estamos aqui ainda nas manifestações visuais. Então, hoje, iniciamos na semana passada a teoria da alucinação. E vamos dar continuidade hoje, então, aqui a esse assunto. Então, o que Kardec vinha falando aqui para nós? Que muitos diziam que todas essas manifestações visuais que nós estudamos aqui, e que ele teve o trabalho de esclarecer para nós, que isso era alucinação. Era coisa de alucinar. As pessoas imaginavam aquilo, as pessoas viam aquelas coisas e tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, tudo bem, poderia ser alucinação, mas como é que não se explica fisiologicamente, porque seria uma questão orgânica, como não se explica, eles não conseguiam explicar o que era essa alucinação, qual era o processo, como que isso se processava no cérebro. Então, nós paramos nesse ponto aqui, onde Kardec vem justamente fazendo esse questionamento. E aí ele diz assim, Os sábios não quiseram ocupar-se com a alucinação. Mas, quer seja real ou não, trata-se de um fenômeno que a fisiologia deve poder explicar, sob pena de confessar a sua incompetência. Porque é o que eles dizem, ele vinha dizendo, se era um processo fisiológico, a ciência material, a ciência humana, ela tinha que saber explicar, através lá dos estudos da fisiologia. E ele diz, se um dia um sábio resolver dar, não uma definição, mas uma explicação fisiológica desse fenômeno, teremos de ver se a teoria resolve todos os casos, se não omite os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento da morte. Se esclarece a razão da coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se fosse um fato isolado, se poderia atribuí-lo ao acaso. Mas, como é bastante frequente, o acaso não o explica. Se aquele que viu a aparição houvesse tido a ideia de que a pessoa estava para morrer, ainda bem. Mas a aparição é, na maioria das vezes, da pessoa de quem menos se pensa. A imaginação, portanto, nada tem com isso. Por quê? Para ser uma alucinação, para ser imaginação, você teria que estar lembrando da pessoa, pensando naquela pessoa. E, na maioria das vezes, como ele diz aqui, as aparições eram de pessoas que até nem se conheciam. Como eu vou imaginar uma coisa que eu nunca vi? É difícil, não é? Então, o que ele está dizendo aqui? Aqueles que davam, que queriam não aceitar a doutrina espírita, não aceitar o espiritismo, e colocavam essas manifestações visuais das aparições que nós vimos aqui, que Kardec estudou, analisou, observou, em várias situações, não foi uma ou duas, foram muitas, muitas evocações, muitas aparições, muitos tipos de aparições, e que ele analisou, vendo que realmente era o mundo material, o mundo espiritual se manifestando, e outra coisa, tendo explicação lógica, como nós vimos aqui, através lá dos fluidos do pé e espírito. Então, ele continua para nós ainda explicando isso. Por quê? Porque a ciência do homem não pôde, a teoria da alucinação não pôde ser, não pôde ultrapassar essa teoria que a doutrina trouxe para nós. Porque não tem lógica. E aí ele diz, ainda menos se pode explicar pela imaginação o conhecimento das circunstâncias da morte, de que nada se sabia. Os partidários da alucinação dirão que a alma, se é que admitem a alma, tem momentos de super excitação, em que as suas faculdades são exaltadas. Estamos de acordo, mas quando o que ela vê é real, não se trata de ilusão. Se na sua exaltação a alma vê à distância, é que ela se transporta. E se a nossa alma pode se transportar, por que a outra pessoa não se transportaria para nos ver? Belo raciocínio de Kardec, não é? É lógico. Se você pode ir até lá, o outro também pode vir até você. Então, como se explica isso? E ele continua, que na sua teoria da alucinação, queiram levar em conta esses fatos, não se esquecendo de que uma teoria a que se podem opor fatos que a contrariem é necessariamente falsa ou incompleta. E era o que acontecia lá com essa teoria da alucinação. Eles chegavam em um determinado ponto que não tinham explicação para o fenômeno. Não tinham uma explicação lógica para aquele fenômeno. Diziam que era a imaginação. Tá, mas como esse processo da imaginação? Ah, era o cérebro. Mas como? Dentro da doutrina, tudo tem explicação. Nada fica sem explicação. Então, aquilo que não se pode explicar é porque, na realidade, não é verdadeiro. Aí ele continua. Enquanto esperamos a sua explicação, vamos tentar emitir algumas ideias a respeito. Aí aqui a gente tem uma nota do professor Herculano, que é o tradutor da nossa versão, que diz assim para nós. Kardec já mostrava há 100 anos a insuficiência das hipóteses do inconsciente excitado, com que ainda hoje alguns adversários, travestidos de parapsicólogos, tentam explicar fenômenos tipicamente espirituais. E é verdade, não é? Aqueles que não aceitam a vida espiritual, que não aceitam a sobrevivência da alma, que não aceitam a continuidade da vida, do mundo espiritual, como sendo na nossa vida real, eles ainda batem nessa tecla aí da superecitação do inconsciente. E aí ele diz, professor Herculano ainda, ele diz assim, veja-se a precisão da frase, a alma tem momentos de superecitação, em que as suas faculdades são exaltadas. Os teóricos atuais, ainda confirmando a previsão de Kardec, referem-se à mente, procurando excluir a alma dos fenômenos para não dar margem a interpretações espíritas. Mas a verdade é que as teorias deste livro estão sendo confirmadas dia a dia nas pesquisas parapsicológicas, queiram ou não queiram, os contraditores. O que acontece? É a verdade. E contra a verdade não tem como você querer combater. Você não vai encontrar um argumento que possa desmentir aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E as observações de Kardec são baseadas, foram baseadas, em fatos reais, em coisas reais. O Dudu coloca aí, mas e as nossas vidas passadas? Não se mostra nas aparições? Mesmo sabendo quem não os eram como conhecidos? Pergunto eu. Não, pois é, Dudu, mas é nisso que ele está aqui, de uma certa maneira, batendo. Porque, por exemplo, ele está falando aqui que as aparições que surgiam eram alucinação do médium, vamos colocar assim. Os médiums que estavam vendo, os espíritos que estavam tendo aquelas visões, aquilo era alucinação causada, a única explicação que ele dá é por esse fenômeno aqui da superecitação das faculdades. Superecitação da mente, do cérebro. Muito bem. Mas aí, como é, o que ele está dizendo é o seguinte, o que ele vem batendo para contradizer essa ideia da teoria da alucinação não ser verdadeira é que determinadas situações que aconteciam, determinadas visões que aconteciam que não podiam ser imaginação do médium, visto que você não pode imaginar uma coisa que você nunca tenha visto. Como é que você vai imaginar um nada? Uma coisa que você nunca viu. Então, ele estava dizendo, e outra coisa que ele dizia também aqui, se nós podemos, a alma se transporta até determinado lugar e vai lá ter uma visão do futuro, ou, como você colocou aí, uma visão do passado, de vidas passadas que a gente também pode ter, ver, nós sabemos disso, aqui a doutrina nos mostra várias situações, então, como é que essa pessoa pode ir até lá? Se a gente pode ir até lá, eles também poderiam vir até nós. E aí, na teoria que ele coloca lá da superexitação do cérebro, isso não pode acontecer. Então, não pode ser teoria de alucinação, não pode ser mente superexitada, que estava provocando as manifestações que estavam, assim, reais. Não era coisa, não é? E outro detalhe também que a gente vê, Kardec, em várias situações, ele coloca também, os casos que eram falados, as histórias que eram narradas. Como é que o médium ia criar determinadas situações que eram reais, porque foram comprovadas depois, se ele não tinha conhecimento daquilo? Como é que uma pessoa, isso aí não tem como, como é que uma pessoa que não entende de determinado assunto vai discorrer aulas e falar sobre aquilo? Por exemplo, eu, como eu vou falar sobre biologia se eu não tenho conhecimentos de bióloga? Não fiz esse estudo, não fiz, não tenho essa formação, meu conhecimento de biologia é a nível de segundo grau. Então, como é que eu vou discorrer sobre esse assunto? Não tem como. Então, é outro ponto que Kardec bate aqui, os médios não tinham esse conhecimento. Então, como é que eles poderiam estar falando sobre aquilo? Então, essa teoria da alucinação fica, sim, jogada por terra. Como o professor Herculano nos diz aqui, eram as opiniões dos contraditores que queriam combater o espiritismo, mas não tinham meios, não tinham bases sólidas. Aí, no item 113, boa tarde, Fernando, boa tarde, Tico e Terco. No item 113, Kardec diz assim, os fatos provam que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem negar os que nada admitem fora do organismo. Mas, ao lado dessas visões reais, existem alucinações no sentido que se dá a palavra. Aliás, ele fez uma pergunta, mas, ao lado dessas visões reais, existem alucinações no sentido que se dá a palavra? Não se pode duvidar. Qual a sua origem? São os espíritos que nos colocam na pista, pois a explicação nos parece estar inteira nas respostas às seguintes perguntas. Então, olha só. Isto, ele dizendo que os contraditores, querendo dizer que as manifestações visuais fossem, estivessem baseadas nessa teoria da alucinação, Kardec discorda e prova que não poderia ser. Mas, ele questiona aqui. Mas, alucinação não existe? Nós sabemos que temos já provas, como ele diz aqui, já tem provas aqui que as manifestações são reais, existem. Mas, será que no meio disso aí não pode existir alucinação no sentido da palavra, da definição dessa palavra, como ele dá aqui no item 111, que ele diz assim para nós, a definição dessa palavra é conhecida. quer dizer um engano, uma ilusão de quem pensa ter percepções que na realidade não tem. Errar formado de Adilucin, quer dizer, então, a alucinação seria isso, você ver coisas que na realidade não existem. Então, ele vai colocar aqui situações, como ele fala aqui, são os espíritos que vêm explicar esse processo. Que pode existir alucinação? Pode. mas não tudo ser alucinação. Então, ele diz assim, no item 1, aqui do item 113, as visões são sempre reais ou são algumas vezes efeito da imaginação? Antes, Dudu coloca aí, seria animismo de cada médium ou não alucinação? É, é da pessoa. Você pode ter um momento de alucinação. principalmente, você, quer um exemplo maior que você vê? As criaturas que fazem uso de drogas, quando tomam as suas drogas, não ficam lá vendo coisas do arco da velha? Mas aquilo ali tem uma explicação. O que eles veem é produto que foi causado pelo efeito da droga no cérebro da criatura. Um exemplo. Então, isso aí sim. agora, as manifestações visuais que o médium não estava fazendo uso de nada alucinógeno, serem todas consideradas como alucinação, é impossível. O Fernando coloca, tipo, chegar a algum lugar já esperando ver algo e qualquer coisa que acontecer já é algo incrível. Isso, e o Dudu coloca, a minha evidência nem sempre está sendo visto com a visão e sim com o pensamento. eu posso... Mas você tem essa capacidade, Dudu, e você, pelo conhecimento que tem, você pode discernir se você está tendo uma visão imaginária, coisa sua, ou se é uma visão espiritual. Por isso que a gente tem que ter esse estudo, por isso que a gente tem que ter o conhecimento. Então, por exemplo, uma pessoa que está com alguma deficiência de saúde, alguma doença que precisa tomar remédios muito fortes. Pode, Gilberto? Claro que pode. Se estiver aqui dentro do nosso assunto, pode perguntar. Se nós não soubermos responder, a gente vai buscar resposta para você em algum lugar. Mas, olha só, se você está fazendo uso, isso, de remédio tarja preta, essas pessoas que fazem muita dieta, que tomam esses remédios para emagrecer, ou pessoas que estão no processo de depressão e precisam tomar aqueles calmantes, aqueles antidepressivos. É lógico que aquilo mexe com a mente da criatura. O remédio vai mudar. Pode gerar casos de você imaginar coisas, ter coisas. Tanto é que, quando você está tomando esse remédio, tudo que você fala é tudo muito bem analisado. Então, é o que Kardec está colocando aqui. Mas, então, aqui ele vai fazer perguntas. Pois é, normalmente, quando as pessoas estão tomando esse tipo de remédio, elas são afastadas. Justamente por isso. Para não sofrer essas interferências provocadas pelo remédio. E aí, é o efeito físico no cérebro mesmo. E não visão espiritual. Gilberto, pode colocar a sua pergunta aí. Se a gente souber responder, nós responderemos. Se não, a gente vai buscar a fonte. É isso aí, Fernando, muito bem colocado. O organismo poluído veda determinadas situações do espírito. Então, a primeira pergunta que Kardec fez aí aos espíritos foi a seguinte. As visões sempre são reais ou são algumas vezes efeito da imaginação? quando vemos em sonho ou de outra maneira o diabo ou outras coisas fantásticas que, portanto, não existem, não se trata apenas de imaginação? Olha só a pergunta que ele fez. Quando vemos em sonho o diabo ou outras coisas fantásticas, não pode ser imaginação? Aí ele diz assim, sim, algumas vezes quando a pessoa está chocada por certas leituras ou por histórias de feitiçaria, lembra-se delas e acredita ver o que não existe. Então, ele está falando aqui daquelas pessoas que são facilmente influenciáveis. Eu tenho um exemplo agora, nem tanto porque agora já está uma pessoa adulta, já tem mais conhecimentos, já sabe discernir. Mas a minha irmã, por exemplo, ela era de uma facilidade para se influenciar por essas coisas que ela não podia ver determinados filmes que falasse sobre sobrenatural que à noite ela ficava tendo visões. E essas visões eram o quê? Isso aqui que o espírito está explicando. A influência dentro do cérebro da criatura por ter essa facilidade de ser influenciada. Até que foi ficando mais adulta, amadurecendo, tendo conhecimento. Hoje em dia já não tem tanto isso. Ainda tem um pouco, mas não tanto. Então, olha o que o espírito está dizendo. Mas já dissemos também que o espírito através do seu envoltório semimaterial, quer dizer, o perispírito, pode tomar todas as formas para se manifestar. Eu já vou te responder, Gilberto. Um espírito brincalhão pode aparecer com chifres e garras se o quiser para zombar da crueldade. Como um espírito bom pode aparecer de asas e de maneira radiosa. Então, vamos refletir aqui em cima dessa resposta. Primeira coisa lá, pode-se você ter imaginações diante de influências exteriores e ver lá diabo e ver coisas fantásticas? Sim, está lá, você é fácil de ser influenciado, então, você vai ver. Agora, também essas coisas fantásticas, diabo com chifre, com garra, com não sei mais o que, pode aparecer, ser uma visão espiritual. Por quê? Aí é o que ele explica. existem espíritos, zombeteiros e brincalhões, que tendo o conhecimento da manipulação que se pode fazer com o pé e o espírito, se transformar nessas coisinhas aí com chifres, com garra, seja lá o que for. E se tornar visível para alguém, para assustar, para brincar. E também o contrário. Quando a gente vê lá os nossos irmãos católicos que têm visão de anjo, por que seria isso? Os espíritos aparecem nessa forma de anjo, por quê? Para eles poderem acreditar. É tudo por conta da nossa credibilidade, da nossa crença. Então, a criatura é católica, ela só acredita em anjos. Então, o espírito precisa transmitir uma mensagem, falar alguma coisa, para que eles possam acreditar, eles vêm na forma de anjos. Já não acontece com nós espíritas que já sabemos que essa figura do anjo não existe. Então, os espíritos se manifestam da mesma maneira para nós. Agora, vamos ver aqui a pergunta do Gilberto. Ele diz assim, eu sou um médium desenvolvido na linha Umbanda, faço caridade, estou querendo cortar as bebidas e o cigarro dos meus guias, pois eu não bebo e não fumo. Gilberto, olha só, eu não tenho grandes conhecimentos dos trabalhos em Umbanda. Meu conhecimento de Umbanda é assim, não muito, mas o pouco conhecimento que eu tenho e eu conheço pessoas que são umbandistas e que trabalham já em centros que estão também tentando fazer isso, que você depende de você. entende? Por quê? O que eles me explicam, o que eles nos explicam e nós já questionamos isso, é que eles vêm trabalhar de acordo com o médium. E o médium pode fazer isso sim, cortar bebida, cortar cigarro. É disciplina do médium que vai impor a disciplina ao espírito. Por quê? O espírito não precisa mais de cigarro, ele não precisa mais de bebida. então se ele vem, se ele está no processo de trabalhar a caridade e ele sabe que ele está trabalhando a caridade para evoluir, então o que acontece? Ele vai também entender a colocação do médium. E o médium vai, e eu conheço o médium que faz isso sim. Aqui no Rio de Janeiro tem um centro que eu já fui, Cabana do Pai Joaquim. Cabana do Pai Joaquim. Eles ali são umbanda, eles se consideram, eles chamam de umbanda branca. E ali eles se doutrinam nesse sentido. Os médiums doutrinam os espíritos, caboclos que chegam ou preto velho, qualquer, para não usar mais essas coisas. Agora, eu estou falando como leiga. Você que trabalha lá, você deve pedir orientação aos seus próprios mentores, aos seus próprios guias do que deve fazer. No nosso caso aqui, a doutrina nos esclarece que isso não é necessário. O espírito que está em evolução, que está ali com o objetivo de crescer, de evoluir, ele sabe disso, ele tem que se desprender das coisas materiais. Nós, nós aqui encarnados, o que a espiritualidade nos orienta? Desapegarmos das coisas materiais, porque nós não precisamos disso. Nós não temos, não precisamos de bebida, não precisamos de comida, então, quanto mais ligados às coisas materiais, mais atrasado a gente está ficando. E o nosso objetivo, qual é? Evoluir. Então, por que eu vou insistir em ficar ligado às coisas materiais? A doutrina nos ensina isso. desapego total de coisas materiais. Tanto é que em espiritismo você vê o esclarecimento, os espíritos trazem essas informações para nós a respeito. Agora, eu, meu conhecimento é pouco, né? Eu não vou debater com quem tem grandes conhecimentos. O que a doutrina nos ensina é isso. Coisa, espírito não precisa de coisa material. Então, como você disse lá que você trabalha, que você faz caridade, entende-se que esses espíritos que estão com você já são espíritos evoluídos, que vêm já com essa linha. Então, é uma questão de doutrinação, de esclarecimento. Porque o que a gente aprende com a doutrina, o espírito não é porque ele desencarnou, que ele está na situação de espírito. O que que acontece? Ele não tem que ter todo o conhecimento. Não é porque está lá como o espírito desencarnou que ele tem que conhecer. ele ainda fica ligado a determinadas coisas. Vai de quem? Do seu médium, que não é questão de dar ordem. Ninguém dá ordem em ninguém. Mas nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Na nossa casa espírita, em casa espírita da doutrina, centros espíritas, o que que a gente faz nos trabalhos de desobsessão? Não é orientar os espíritos? Mostrar para eles que eles estão sofrendo justamente porque ainda estão apegados a coisas materiais e o nosso objetivo não é evoluir. Como é que você vai evoluir ainda preso a coisas materiais? Agora, é uma questão de você conversar com seus guias, se entender com eles, falar para eles, explicar, que eles te darem ali uma solução. Está bom? Bom, voltando então ao nosso assunto, quando ele está falando aqui ainda da teoria das alucinações, ele diz assim, aí vem outra pergunta. Pois é, até porque você não fuma e nem bebe. O Gilberto colocou também, amiga, como você sabe, o corpo é nosso e isso também ajuda muito a manter a saúde. Pois é, você não bebe e nem fuma. Então, por que você, quando está lá trabalhando, um espírito que está em evolução, ele tem que entender isso? Ele não precisa de cigarro, não precisa de bebida, não precisa nada disso. Conversa com eles que eles vão te esclarecer melhor ainda do que eu. Mas vamos lá quando Kardec faz outra pergunta. Se você continuar frequentando a nossa sala, nós ainda vamos falar sobre isso aqui. Toda quarta e toda sexta-feira a gente está aqui às 18 horas e nós estamos estudando justamente esse livro. livro dos médiums. É justamente para orientar médium, para esclarecer o médium, para o médium poder entender o que é trabalhar diretamente com os espíritos. Então, Kardec teve essa preocupação de colocar esse guia para nós educarmos. Orientação de médium, porque o médium tem que ser disciplinado, tem que ter esse conhecimento, porque ele não, assim como a gente não faz dos espíritos nossos escravos, nós também não somos escravos dos espíritos. A lei de Deus é lei de amor. Isso aí. Deus não nos obriga a nada. É lei de amor. É troca de experiência. É caridade que a gente está fazendo. Tanto você como o médium, como os espíritos que estão utilizando você ainda na matéria para ajudar quem está aqui. Outra pergunta que Kardec fez aqui aos espíritos em relação a isso, ele diz assim, podem-se considerar como aparições, os restos e outras imagens que muitas vezes se mostram quando cochilamos ou simplesmente quando fechamos os olhos? Às vezes você dá aquela cochiladinha assim, e vem aquelas imagens na nossa cabecinha. Vêm aquelas imagens assim na nossa mente. Ou até mesmo quando fechamos os olhos. Você fecha os olhos assim, muitas coisas começam a se formar na sua frente. Então ele diz, pode considerar isso aí como aparições? Resposta, dois espíritos. Quando os sentidos se entorpecem, o espírito se liberta e pode ver perto ou à distância. O que não podia ver com os olhos. Então, olha só, quando nós cochilamos ou entramos nesse estado de torpor, mesmo que não seja sono profundo, mas só isso já dá uma liberdade para o espírito ver com os olhos da alma dele. Não está vendo com os nossos olhos. Isso que Kardec está explicando aqui. Essas imagens quase sempre são visões, mas podem ser também o efeito de impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro, que conserva os seus traços como conserva os sonhos. Muitas das vezes também nós escutamos sonhos, você escuta uma música e de repente aquela música fica, você ouvindo ela já parou de tocar e você continua ouvindo. São efeitos exteriores produzidos nos nossos sentidos. nos sentidos materiais. Então, o que a gente tem que ter aí? Justamente isso que a gente está fazendo. Estudar, ter esse conhecimento para poder entender o processo. Ele diz assim, o espírito liberto vê então no seu próprio cérebro as impressões ali fixadas, como numa chapa fotográfica. A variedade e a mistura dessas impressões formam conjuntos bizarros e fugitivos que se esfumam quase imediatamente malgrado os esforços que se façam para recebê-los. Está aí. É uma causa semelhante que se devem atribuir certas aparições fantásticas que nada tem de real e se produzem frequentemente nas doenças. Então, quando nós estamos passando por algum processo de saúde, estamos doenças, principalmente quando temos febre, a febre causa muito esse processo de você começar a ter a ver imagens, principalmente quando chega lá num grau muito elevado. Você começa a ver coisas, a falar coisas sem nexo, em função dessa parte material, dessa coisa orgânica que é o nosso corpo humano. Agora, muitas vezes também, independente de você não estar doente, você está dormindo, tem ali uma cochilada e nessa cochilada o teu espírito pode ver alguma coisa e registrar. E você, como tem condição para isso, registra a imagem que foi vista. Bom? Então, Kardec agora vem falando para nós, admite-se que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Mas, por que estranho fenômeno essas impressões tão variadas e múltiplas não se confundem? Você vê que a nossa memória, nossa, como a gente tem coisa arquivada na nossa memória. Você começa a lembrar da sua vida, desde a sua infância, o que acontece? Você se lembra de muita coisa, de muita coisa. É isso que ele está falando aqui. Como é que a memória pode guardar isso tudo em múltiplas e não se confundir, não se misturar. Você quer lembrar de determinada situação que você teve lá quando criança, você lembra. Você quer lembrar de alguma coisa da tua adolescência, você lembra. Elas não se misturam. E aí ele continua, eis um mistério impenetrável, mas não mais estranho que o das ondas sonoras, que se cruzam no ar e se conservam distintas. Num cérebro são e bem organizado essas impressões são nítidas e precisas. Ou seja, num cérebro normal que não tenha nenhuma lesão. Num estado menos favorável se diluem e se confundem. Quer dizer, quando a criatura tem uma lesão cerebral, sofre de alguma doença que afete o raciocínio que afete o cérebro, essas imagens vão se confundir. A gente vê isso. Daí a perda de memória ou a confusão de ideias. Isso parece menos estranho quando se admite como na frenologia uma destinação especial para cada parte e mesmo para cada fibra do cérebro. Eu gostaria de falar aos meus amigos que aqui nós estamos estudando doutrina espírita. Então, o que nós estamos falando, o que nós acreditamos e o que nós vivenciamos são as informações que foram trazidas pelos espíritos para o nosso querido Kardec que codificou. Então, tudo o que nós falamos aqui, nós falamos em relação ao que a doutrina nos ensina. Então, você, por favor, Tico, fale em PVT. Porque você está puxando um assunto diferente e que vai... Não. Você pode continuar na sala agora. Você está colocando um assunto aí que está desvirtuando daquilo que nós estamos falando. E aí, não é correto. Então, você fale com ele em PVT. Não tem problema. Pode falar à vontade. Agora, eu peço que aqui a gente se prenda ao que nós estamos falando, ao assunto que nós estamos estudando. A dona coloca, gosto muito da sua coerência. Bete, para mim, que estou começando, é muito bom o jeito que você fala. Não, é do jeito que eu aprendi, dona. Sabe? É do jeito que eu aprendi. da maneira simples, porque a doutrina é simples. A doutrina não tem complicação, ela traz as coisas para a gente bem clara. Mas, infelizmente, nós somos seres humanos. Estamos em evolução. A gente não é espírito superior. Nós não somos espírito puro. Então, a gente ainda tem, a gente ainda comete determinadas falhas. Então, se a gente está aqui já, prepara um estudo, vem falar de determinadas coisas e começam a falar na área de texto de outras coisas, não adianta que todo mundo vai ficar lendo ali, vai ler o que está sendo dito. E aí, eu acho que é uma falta de, não vou nem dizer de educação, mas de tatozinho. Pois é, sai do foco e até a gente que está aqui falando, eu que estou aqui falando, atrapalha o nosso raciocínio. Bom, então, continuando aqui, o que Kardec está dizendo para nós? Num cérebro não bem organizado, essas impressões ficam complicadas. Aí, ele diz assim, as imagens transmitidas ao cérebro pelos olhos deixam ali a sua impressão, que permite lembrar-se de um quadro como se ele estivesse presente, embora se trate de uma questão de memória, pois nada se vê. Ora, num estado de emancipação, a alma pode ver no cérebro e nele reencontra essas imagens, sobretudo, as que mais a tocaram, segundo a natureza das suas preocupações ou disposições íntimas. Então, realmente, quando nós estamos focados num determinado problema, numa determinada situação, e nós paramos e começamos a pensar, o que acontece? Essas imagens que foram captadas pelo nosso cérebro durante a nossa existência, elas começam a se tornar bem claras. Aí, ele diz, é assim que reencontra a impressão das cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, das figuras de animais bizarros, que viu outrora em pintura ou viu em narrações, porque estas deixam também as suas impressões. Assim, a alma vê realmente, mas apenas uma imagem fotográfica no cérebro. Ficou claro isso aqui, gente? Olha só que beleza que Kardec está esclarecendo aqui para nós. Isso é muito bom para a gente não ficar misturando as coisas, porque senão qualquer imagem que você tenha na sua mente que foi aí por conta desse processo que ele está nos explicando aqui, a gente já vai achar que é visão, estou vendo o espírito, é sobrenatural, a casa está mal assombrada, se você não tem um conhecimento, já vai achar que a tua casa está mal assombrada. E não é. nem tudo que a gente vê de imagens, de influência, porque somos influenciáveis. Principalmente quando a gente não tem o conhecimento. Depois que você tem o conhecimento, você passa a discernir melhor. Aí a gente lembra sempre aquilo que Jesus nos ensinou. Olha só. Conhecer a verdade para a verdade te libertar. Está lá, ele diz lá, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando a gente vai tendo esse conhecimento, esse entendimento, a gente vai realmente se libertando dessas ideias, desses dogmas que foram impostos para nós durante séculos e séculos. E que agora a doutrina vem nos esclarecer. É aquilo que eu estava falando em relação à pergunta que o Gilberto nos fez. Nós, em matéria, aqui, o que a gente aprende com a doutrina? Nós estamos na vida material, estamos vivenciando dentro de um corpo material, ainda temos necessidade de coisas materiais. Mas a gente tem que ter essa necessidade consciente de que essas coisas materiais só são úteis agora. Então é óbvio que agora eu preciso de água para matar a minha sede. é óbvio que agora eu preciso me alimentar de comer, de almoçar, de jantar, de tomar o café. Por quê? Porque eu tenho que sustentar esse corpo. Ele é orgânico e precisa de orgânico, de coisas orgânicas. Matéria para se alimentar precisa de matéria. A partir do momento que eu sou o espírito, que eu seja, eu não estou mais neste corpo, eu vou precisar das coisas espirituais. então já não vou precisar mais de água, eu não vou precisar mais de comida, eu não vou precisar mais de roupa, eu não vou precisar de mais nada. Agora, como nós estamos num estágio ainda em evolução e estamos muito apegados a isso, daí, aí por que que a gente ainda tem, sofre essas influências aqui que Kardec está falando, é justamente por isso porque a gente ainda não consegue se imaginar como espíritos, ainda vivemos na matéria, estamos mais para a matéria do que para esse processo de espiritualidade, a gente ainda tem essas sensações quando nós desencarnamos. Mas o que que a gente está aqui? Aprendendo, temos que aprender a irmos nos libertando disso. Continuando aqui, Kardec ainda diz para nós assim, no estado normal, essas imagens são fugitivas, efêmeras, porque todas as sessões cerebrais funcionam livremente, olha só, as funções cerebrais estão lá funcionando direitinha, então são coisas passageiras. Mas na doença, o cérebro se enfaquece, desaparece o equilíbrio geral dos órgãos cerebrais. Somente alguns se mantêm ativos, enquanto outros de certa maneira são paralisados. Processo de doença, é lógico que essa a doença vai influenciar no nosso movimento cerebral. Então o cérebro se enfraquece, desaparece aquele equilíbrio normal de quando estamos com a saúde perfeita. decorre disso a permanência de certas imagens que não se esvai como no estado normal com as preocupações da vida exterior. Essa, a verdadeira alucinação, é a causa primária das ideias fixas. Então, olha só, quando nós começamos, esse processo existe, da gente sofrer alucinação, sim, por conta de elementos exteriores agindo no nosso corpo, no nosso organismo. No caso aqui, Kardec está citando uma doença, mas existem outros elementos que causam essa influenciação. Então, isso aí sim é alucinação. Por quê? É justamente produção por conta da deficiência pela qual o cérebro se encontra em função, no caso que ele está dando o exemplo aqui, de uma doença. Continua ele dizendo para nós, como se vê, explicamos essa anomalia por uma lei fisiológica muito conhecida, que é a das impressões cerebrais. O nosso cérebro registra tudo o que a gente olha, tudo o que a gente vê, ele registra e guarda. Ele já falou isso aqui em cima. Mas foi sempre necessário fazer, intervir a alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam dar uma solução satisfatória desse fenômeno, é, e por não quererem admitir a alma. Por isso, dirão que a nossa explicação é má, pois nós apoiamos num princípio que é contestado. Nós estamos vivenciando a vida espiritual. Mas contestado por quem? Por eles. E admitido pela mesma maioria desde que há homens na Terra. A negação de alguns não pode constituir-se em lei. Porque eles são contraditores. Estão contradizendo uma verdade. Então, não tem como comprovarem que eles estão certos. Aí ele continua. Nossa explicação é boa? Damos lá pelo que possa velar na falta de outra. E se quiserem a título de simples hipótese, à espera de melhor. Como esta pode explicar todos os casos de visões? Certamente não, mas desafiamos todos os fisiologistas a apresentarem uma que segundo suas opiniões exclusivas expliquem todos. Então, o que Kardec está dizendo aqui? A explicação dele, o que ele trouxe através das suas pesquisas, do seu estudo, é bom? É. Tem lógica? Tem. É correto? É. Por quê? Não tem outra explicação. Verdade. fez mesmo por conta disso. Agora, é o que ele diz aqui. Se esses fisiologistas trouxerem, ele diz aqui, desafiamos a todos os fisiologistas a apresentarem uma que, segundo as suas opiniões exclusivas, expliquem todos os fenômenos. Porque a teoria de Kardec explica tudo. Mas a teoria da alucinação dos estudiosos, dos que não aceitavam a doutrina espírita, não explica tudo. E Kardec discorreu isso aqui para a gente de uma maneira bem clara. Não tem por onde você dizer não, aqui tem o furo, não. Tudo com muita lógica, com muito raciocínio. Mas por quê, gente? Porque Kardec estava embasado nas verdades. Não era coisa que ele estava criando. Não era invenção dele. As pessoas não entendem isso. Eram informações que foram trazidas para a doutrina, para a doutrina, pelos espíritos. A doutrina espírita, o nome já diz, é doutrina espírita, doutrina dos espíritos. Foram os espíritos que passaram essas informações. Então, como é que a gente vai contradizer a esses espíritos? É complicado, não é? Mas Kardec sempre coloca isso. Se trouxerem uma explicação lógica que quebre essa que ele deixou, ele vai aceitar tranquilamente. Aí, para terminar, ele diz assim, porque nada apresentam quando pronunciam as palavras sacramentais de superecitação e exaltação. Pois, se todas as teorias sobre a alucinação são insuficientes para explicar todos os fatos, é que há, no caso, algo mais do que a alucinação propriamente dita. Olha só como é que ele termina aqui concluindo um raciocínio perfeito. Nossa teoria seria falsa se a explicássemos a todos os casos de visões, pois alguns poderiam contradizê-la. Pode ser justa se aplicada apenas alguns efeitos. Então, está aí. Não tem por onde escapulir. Mateus colocou aí, Kardec fez inimigos cristãos e ateus. E ele também contradisse o cristianismo. Eu não concordo muito com isso, não, sabe, Mateus? Eu não acho que ele tenha, ele não contradisse o cristianismo. Ele contradisse as ideias que foram criadas pelos homens se dizendo cristãs. Aí sim. as ideias que transformaram, que os homens transformaram o cristianismo, que foram injetando as ideias dos homens naquelas ideias primitivas que Jesus deixou, isso sim é que Kardec contradiz. Mas o cristianismo verdadeiro, puro, deixado pelo Cristo, ele não contradiz, não, meu irmão. Vide o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vem lá explicando claramente todos os ensinamentos, concordando com tudo aquilo que Jesus nos disse, nos ensinou que a gente teria que seguir. Bom, a gente está então aqui encerrando nossos estudos de hoje, terminamos essa teoria da alucinação, nós iríamos iniciar agora a falar sobre bicorporeidade, transfiguração, que é outro assunto assim, interessantíssimo, mas não vai dar para a gente nem falar quase nada, então a gente vai deixar para começar na quarta-feira que vem esse outro tema, tá bom? Então a gente encerra por hoje aqui os nossos estudos.